Hoje a gente completa no Clássico Grenal seis derrotas consecutivas, tá? Então se a gente pegar o seis e multiplicar por três, não precisa ser nenhum gênero da matemática, são 18 pontos disputados e zero conquistados. O Grêmio é um time de bunda moles em todos os setores possíveis. Podem ficar bravos, podem cancelar entrevista, se não quiserem mais falar comigo não muda nada. O Grêmio foi apático e a gente se ilude. Sabe que eu enquanto, a partir do momento em que eu resolvi continuar jornalista, mas dizer o time que eu torço, eu passei a sofrer muito mais e eu achei que seria muito mais libertador. Não é. Não é porque tu traz o lado da emoção o tempo inteiro, cara. E sabe o que é que o pior é tu criar uma expectativa. Porque frustração é criada por ti. Sabe, tu cria uma expectativa, tu não atinge essa expectativa e aí tu fica puto contigo mesmo. Porque daí começa e entra lá, sabe, a fumaça nas três cores no Couto Pereira. E aí a TV vai lá e mostra uma senhora fardada com a camisa do Grêmio e com a camisa do Curitiba entre as mãos e ela chorando. E aí tu te emociona e diz, não, 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 hoje vai ser diferente. Não vai. Não vai porque são as mesmas práticas. O Grêmio tem um time de plasma. O Grêmio tem um time covarde. O Grêmio tem um time que tem medo. Que não merece. O torcedor que foi a Curitiba não merece esse time que tem. Não merece o time que tem. E aí sabe quem é que vai ser o culpado? O árbitro, a chuva, o sol, a montanha, o ar-condicionado, o pet. Hoje o Renato vai dizer que os jogadores estão com saudade do cachorro e do gato. Imagina, semana passada ficaram num colchão que era queen size. Agora deram pra eles um colchão queen size. Imagina a mudança de um colchão pro outro. É surreal o que tá acontecendo. O Grêmio tá pregado. O Grêmio não consegue se movimentar. O Grêmio não consegue ser vibrante. Aí quando o Grêmio emparelha um primeiro tempo, a gente diz assim, nossa, olha o que o Grêmio tá jogando hoje. E aí volta, o Grêmio desperdiça um gol. O gol que o Grêmio toma. Eu não sei qual é a parte mais ridícula. Se é a parte em que o senhor, que é um senhor de idade já, o Alan Patrick, ele pega a bola na frente do Carbajo. Ah, primeiro, o Carbajo vai disputar com ele com medo. Eu acho que deve ter ido no pé de Cury. Deve ter passado alguma base na unha. E ele ficou com medo. Não, não, vou deixar o Alan Patrick pisar na minha unha. Aí ele tirou o pé como se ele tivesse de pantufa. O Alan Patrick pegou a bola, invadiu a área. E aí quando tu acha assim, poxa, já foi a pior parte do gol. Não, calma que ainda tem mais por vir. Aí tem a bola rebate e sobe. Aí o Jeromel, que é fenomenal e que pra mim tá entre os maiores jogadores da história do Grêmio. Mas acabou. Não dá mais pra combater, não dá mais o Jeromel. Aí o Jeromel ficou olhando pra cima. Olhando assim. Olhando, olhando. Aí vem o jogador do Intervalar, atropela ele, a bola. A bola tá lá em cima e tudo. Aí depois tem dois lances agora no final do jogo, que eu fiquei com vergonha de estar torcendo. Tem dois lances no final do jogo agora, dois lances apáticos. Que é a bola bate na trave e volta e aí o Inter com extrema facilidade pega de novo. Isso que com 30 minutos de jogo, 30 minutos de jogo, o técnico deles ficou com medo e começou a fechar o sistema defensivo, mas não mudava nada. Aí entrou o João Pedro Galvão pra resolver a situação. Aí daqui a pouco, o Rodrigo, eu vi o Rodrigo ali jogando de atacante no Grêmio. Mas ainda vai vir um boi corneta pra dizer que não. A culpa é da CBF, a culpa é da tragédia climática, a culpa é da imprensa, a culpa é de jornalista, que além de jornalista é assessor. A culpa é de todo mundo, a culpa é sonar do Grêmio. Ou vocês esperam que o Renato vai chegar e vai dizer assim, não, realmente eu não consigo tirar mais nada desse time. Mas calma aí, calma aí, calma aí, não te altera aí do outro lado, Renatista. Tu que torce mais pro Renato Grêmio, calma, ele já falou que vai melhorar, mas vai demorar um tempo ainda. Ele já disse que é só no segundo turno, a gente tá no primeiro ainda. Calma, calma, hoje, calma, hoje foi só o, hoje é o sexto jogo. Eu nem sei se é o sexto ou o sétimo, eu acho que é o sétimo jogo que a gente perde. Confere pra mim depois aí, Nicole, que eu já me perdi, eu já não sei mais qual é a sequência de jogos que o Grêmio não consegue ganhar. Porque é surreal, a cada semana tem uma nova desculpa. Não, não, não. Inclusive na semana passada, se os senhores lembrarem aí do outro lado da tela, o Renato disse, não, nada melhor que um Grenal pra dar uma ajeitada. Mas vai dar ajeitada no quê? Se quando a gente tem a oportunidade de fazer um gol nos caras, a gente não faz. Aí depois eu tava recebendo aqui vários amigos, bah, mas vê, os caras tão se atirando no chão. Mas os caras tão na deles. Os caras fizeram um a zero, eles que administrem do jeito que eles quiserem. Nós não tivemos competência pra jogar igual. Tudo que a gente... Não, lembrei, eram cinco derrotas consecutivas. Agora são seis consecutivas. Então só dos últimos 18 pontos, nós não conquistamos nenhum. Mas o Renato já disse que ali daqui a pouco vai melhorar, que a bola vai entrar, que ele confia no time dele. É muita bobagem. É muita bobagem, erro de todo mundo. O presidente Alberto Guerra, o senhor precisa, o senhor precisa fazer uma intervenção no Grêmio. Sabe por quê, presidente? Porque o senhor já disse que não pode se endividar. Se endivide. Vai ser mais barato pro senhor se endividar do que botar o Grêmio de novo numa segunda divisão. E vocês não veem com essa conversa furada de que é muito cedo. Eu não lembro de uma campanha tão preocupante por parte do Grêmio. Nem na época do Calça de Tergal lá, que era o Thiago Nunes. Porque naquela época ainda tinha desculpa que depois da comemoração do Gauchão, teve aquele surto de Covid no Grêmio, que já vinha desde a época do Renato, que o próprio Renato acabou sendo infectado. Ali ainda tinha aquela desculpa de nós estarmos no meio de uma pandemia. Mas o Renato vai chegar daqui a pouco com aquela arrogância natural dele, aquela soberba natural dele, em que está todo mundo errado. Menos eu e o meu grupo. Mas não é o todo mundo. O presidente Guerra, Antônio Brum, estagiário aí do diretor executivo de futebol. Não é a imprensa que está causando o problema pra vocês. São as coisas que vocês mesmos fizeram. Vocês demoraram a entender que não dava pra confiar só num centroavante com a idade que tem o Diego Costa. Porque vocês sabiam que a reposição dele não servia. Então vocês pecaram. Ou o planejamento só serviu quando vocês conseguiram contratar o Soares. Na hora do elogio é planejamento. Na hora da crítica é perseguição da imprensa. Pelo amor de Deus, eu sei que vocês são tão gremistas quanto eu, porque não tem mais ou menos gremistas. Eu sei que todos vocês aí dentro são gremistas. Mas até por serem gremistas, se preocupem um pouco mais em ter alguma atitude prática. O Grêmio vai ser rebaixado de novo. E podem usar isso lá na frente. Sabe o que vai acontecer, né? O Grêmio vai passar trabalho. Daqui a pouco, não sei o que, vai chegar alguém. Nós vamos tomar, tapar na cara de tudo que é retardado a partir de agora. Mas lá na frente, o Grêmio vai ficar na 13ª, 14ª colocação. Aí nós... Viu? Porque vocês disseram que nós seríamos rebaixados. Olha aí. Estamos terminando o campeonato na 14ª colocação. Porque é assim. O problema do Grêmio hoje é a imprensa. O torcedor do Grêmio já está perdendo as forças. Teve menos gente no estádio do que ingresso vendido. Ou seja, teve gente que comprou o ingresso e desistiu de ir na última hora. Talvez porque tivesse a informação que ia jogar o João Pedro Galvão. Então é surreal o que está acontecendo. Mas daqui a pouquinho, o Eduardo Picão vai estar nas entrevistas coletivas. E nós vamos ver que o mundo é completamente outro. Eu é que sou o maluco aqui do lado, que me altero e grito. E fico roendo a unha. E tomo mais café do que deveria. Eu que sou o maluco. Aí do outro lado está tudo certo. Eu que estou exagerando. A cada jornada que passa, eu que exagero. Eu que exagero. É exagero meu. Quero pedir desculpas para vocês. Porque os caras do Grêmio estão com saudade dos cachorros e dos gatos. O Grêmio nunca foi tão bunda mole quanto o Grêmio está sendo esse ano. Não, mas escutem só o que vai acontecer. Daqui a pouquinho o Renato vai estar dizendo. Não, confio nos meus jogadores. Já falamos. O Grêmio jogou bem. O Grêmio vem jogando bem e perdendo. Você já viu isso? Ele elogiou o Grêmio em todos os últimos seis jogos. Perdemos os últimos seis. Perdemos os últimos seis. E vai ter de novo. Vai ter reclamação de falta no Jaramel. Vocês querem apostar comigo? É sempre assim. O Grêmio não perde sob a gestão do Renato. O Grêmio ou empata ou ganha ou é perseguido por alguém. Seja a arbitragem ou seja a perseguição da imprensa. O Grêmio está na rabeira da tabela de classificação. Como é que eu ainda consigo receber recado de torcedor do Grêmio? De torcedor do Grêmio reclamando porque eu estou cobrando o Grêmio? Mas como é que é possível? Mas que doença é essa? Que seita maldita é essa? De terem certeza que parece que o Renato só pode existir um treinador na face da terra para treinar o Grêmio que atende pelo nome de Renato? O Grêmio está eternamente refém. E o problema é o Renato? Não, claro que não é só o Renato. Mas vocês imaginam se fosse outro treinador? Vocês imaginam que outro treinador ainda estaria dando esse tipo de discurso? É claro que não. Ou outro treinador estaria tentando jogar a imprensa contra a torcida, a torcida contra a imprensa? E abonado, abonado, chancelado pela direção de futebol? Jogador do Grêmio a gente já sabe, só fala quando ganha. E estão falando bem pouco porque eles não sabem mais o que é ganhar. Perdeu, todo mundo emburrado e vai lá, porque tem lei do silêncio. A ordem é a seguinte, calma, amanhã a gente fala na Rádio Gaúcha. É surreal o que está acontecendo no Grêmio. Vocês estão se preocupando com coisas que não são os problemas do Grêmio reais. O problema do Grêmio é vocês terem contratado jogador ruim. O problema do Grêmio é a gente ver terminar um Grenal, em que teve uma hora ali, teve uma hora que o Inter desistiu do jogo, quando o Cudê fechou o sistema defensivo dele lá, encheu de zagueiro. Teve uma hora que mesmo assim o Inter viu que dava para fazer mais, e aí os caras começaram a se jogar no chão, porque os caras ficaram com pena. Não, não vamos piorar, já estão a zero, aí não vamos tirar mais sarro dos caras. Aí já é o suficiente para o Bagé surtar, para o Renato dizer que está tudo bem. Teve uma hora que parecia ritmo de treino, ritmo de treino, um time bunda mole, mas a gente se ilude, porque a gente é muito torcedor. Aí o que a gente diz? Não, hoje acho que vai dar, olha aí que loucura, olha essas fumaças coloridas, que maravilha. Olha lá a senhora chorando na tela, porque a gente é torcedor, eles estão cagando para a gente. A grande verdade é essa, eles estão com saudade dos cachorros. Aliás, eu acho que agora calma, porque agora vai para a Goiânia, e grande chance de tomar outra chinelada do poderoso Atlético Goianiense, porque todo mundo contra o Grêmio virou gigante agora. O Grêmio virou um anão, e todo mundo que joga contra o Grêmio tem 10 metros. Então vai ter alguma coisa, e provavelmente a gente tome outra chinelada lá em Goiânia. Mas aí calmou, porque agora nós vamos jogar tudo em Caxias, vai melhorar. Porque os caras, imagina, os caras estão com saudade dos cachorros, o cara não viu mais o papagaio dele. Imagina, pagou 500 mil dólares por um papagaio que veio lá da China, nem sei se na China tem papagaio. Mas veio lá do outro lado do mundo, faz 35 dias que eles não veem o papagaio. Mas vão dormir, vão dormir. Nós entrevistamos torcedores antes do jogo, torcedor de Curitiba dizendo, eu não pude vir no jogo contra o Bragantino, porque eu tinha escolher entre um jogo e outro, porque eu não tinha dinheiro para pagar os dois ingressos. E aí como o outro era mais importante, eu não vim no Bragantino. E o torcedor ainda disse, não, só estou respondendo isso porque o presidente falou. Olha o ponto que chegou. Então o Grêmio está nos adoecendo. Nós, torcedores do Grêmio, estamos ficando... O Grêmio nos adoece. E o Grêmio nos adoeceu ao longo da vida, mas nos adoeceu porque a gente sempre acreditava. E a gente ficava puto quando não via, mas a gente ficava por vezes satisfeito. Eu me lembro de um Grêmio em 1995, numa final de Copa do Brasil contra o Corinthians, dentro do Estádio Olímpico, que nós perdemos a final para o Corinthians. E nos últimos cinco minutos, era o torcedor em pé, com o Olímpico lotado, cantando o hino do Grêmio. Porque a gente sabia que ali a gente estava perdendo porque o outro tinha sido melhor. Agora, perder sempre porque a gente é o pior, isso dói muito. O Grêmio atualmente, ele perde sempre porque o Grêmio é pior. Ele perde sempre porque o Grêmio não quer. O Grêmio foi capaz de fazer 45 minutos, mais ou menos, contra o Inter. Aí no segundo tempo, começa todo o nosso drama de novo. Aí o Jeromel olhando para cima. Aí o outro sobe mais do que ele. Aí se reclama de falta. Aí daqui a pouco tem duas bolas na trávida. O Grêmio não incomodou o gol dos caras. Teve um gol, que talvez seja o mais claro até do jogo, que o João Pedro desperdiçou demais. O Grêmio não assustou em nada o Internacional. Eu estou ficando muito preocupado, cara. Eu estou com medo. Porque eu estou vendo o Grêmio não demonstrar nenhum tipo de reação. Eu estou vendo nem um tipo de reação por parte do Grêmio. Mas daqui a pouco aí vai falar. Alguém não sei nem se a direção fala. Porque comerciários não são pagos para falar. E o Renato vai dizer que calma, está tudo bem. Tem que ter paciência que daqui a pouco melhora. Seis. Eu estou pegando só os últimos jogos, tá? Porque nós perdemos sete. Nós perdemos sete. Nós temos nove jogos no Campeonato Brasileiro. Nós perdemos o primeiro contra o Vasco. Ganhamos outros dois contra o Atlético Paranaense e contra o Cuiabá. E depois nós perdemos seis. E um deles é o Grenal. Que nós não incomodamos em nenhum momento. Mas a culpa é da imprensa. E não dos garotos que estão com saudades. Cadê a cobrança por parte da torcida? O que está acontecendo? O Grêmio não tem mais torcida que cobra? Ou vão invadir internet para ameaçar jornalista? Ninguém questiona mais o que está acontecendo. Vem cá. O que está acontecendo aí, presidente? Ué, eu olhei para a tabela de classificação. Eu vi a torcida do Corinthians pressionando e pedindo explicação para o presidente. Eu vi a torcida do Fluminense hoje pedindo explicação para a jogadora. Outro dia eu vi a do Vasco. Cadê a do Grêmio? Ou está tudo bem? Está tudo bonito? Não temos nada para reclamar? Vão ficar bravos possivelmente como? Imagina. Pô, vocês viram lá o que o Bajé aqui? O que o Bajé pensa que é? Eu sou gremista, assim como vocês. E o espaço que eu tenho, que é meu, eu uso para reclamar. Eu uso. Mas hoje... E vai ter pergunta também para o Renato hoje. Vai ter gente habilidosa para perguntar para o Renato hoje, parabenizando pelo primeiro tempo. Imagina. Pô, Renato, queria te parabenizar porque a tua camisa está muito... Pode escrever o que eu estou falando aqui, vocês vão ouvir na sequência com a entrevista coletiva do Renato. É surreal o que está acontecendo no Grêmio. E aí, sabe o que é? Os caras devem estar olhando ou vão olhar depois e estão pensando assim. Mas por que o Bajé está assim? Poxa, está tudo tranquilo. Não tem problema nenhum com o Grêmio. Nem a nossa torcida, as nossas organizadas não reclamam mais. Está tudo bem. Esse é o maior sinônimo. Está tudo bem. Hoje teve um momento que parecia um teatro, o Couto Pereira, e os caras enchendo nosso saco lá com dois mil torcedores. Sessão de brincadeira.